Ih, tranquilo nada, eu tô frito. Se soprar o bafômetro? Eu não vou soprar, eu vou fazer pra dentro. É aqui que eu vou soprar o bafômetro. Seu Antônio foi detido pela guarda municipal. Ele estava neste carro que foi visto fazendo zigue-zague na avenida. Você estava dirigindo fazendo zigue-zague com o carro? Não. O guarda municipal está falando que viu o senhor fazendo zigue-zague? Eu fiz zigue-zague com o carro? O senhor vai falar isso aí, lá na delegacia, você vai poder dar a versão do senhor? Não, eu falei ali, ó. Ele acionado ali. O senhor está visivelmente embriagado? O que eu vou fazer? Você está visivelmente embriagado, você vai errar. Ele estava fazendo zigue-zague. Ele entrou ali fazendo zigue-zague ali, entendeu? E aí eu fui acionado pelo cidadão ali, ó. Eu estava fazendo o abastecimento da viatura no momento. Agora o senhor bebeu? Ontem. Ontem? É, por 10 horas. O que o senhor bebeu? Eu tomei conhaque. Agora está mentindo. Um policial mentiroso. Mas ele tem testemunha, ele disse que o moço parou ele. Qual o testemunha que tem? Tem testemunha, não tem? Arruma o testemunha. Agora o senhor... Arruma o testemunha, rapaz. Policial mentiroso. Ó, você está na comparação errada, Policial mentiroso. O senhor está com um pouquinho alterado. O senhor está com um pouquinho de cheiro de álcool ainda. Estou. É de ontem? Sim. Hoje o senhor não bebeu? Não. O senhor está bem? Sou. O senhor faz o bafômetro? Faço. Vai fazer o bafômetro? Ah, eu vou dançar, né? Eu sou alcoólatra, consciente, sabendo o que eu estou fazendo. Mas quando bebe, ele não pode dirigir, né? Não. Mas vamos dar pé? De ônibus. Eu dou... Como é que eu vou dar aula? Não dirijo bêbado nunca. Eu apenas... Ontem que eu bebi. E tem um colega junto com o senhor. Aqui, ele vai saber o carona, foi pra ele? Aqui. Dei, foi ele. Justamente ele foi trazer a parente dele, aqui, ó. Olha aqui. Ele está dormindo. Vocês vieram de alguma festa? Ah, você está dormindo. Não tem nada a ver com isso, né? Você vieram de alguma festa? Não. Nada a ver. Ei, rapaz. Rapaz. Fala com a gente aqui. Parece que está dormindo mesmo. Fala com a gente aqui, rapaz. 4.190, por causa? Essa aqui é a coisa que você faz tempo. E olha aí, seu Antônio apelou. Agora estou tomando 2 litros de Coca-Cola, seu Antônio. É, porque eu quero ficar livre do bafômetro. Esse bafômetro meu está livre. Estou fora. Coca-Cola apaga o álcool? Tira o efeito do álcool, Coca-Cola? Eu vou prender agora. Eu sou novo ainda para prender. Então eu vou tentar burlar. E enquanto seu Antônio aguarda o bafômetro, o amigo dele toma uma cervejinha ali na calçada. A gente pode burlar a lei. Pode. Pode? Pode. Pode não. Aqui. Infelizmente. Aqui. Eu errei. 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 Olha, quase uma hora depois do acionamento, chega uma viatura da polícia militar. É uma viatura do batalhão de trânsito, que trouxe então o equipamento para fazer o teste do etilômetro com o motorista que tem sintomas de embriaguez. Soprar. Pode abrir. Só puxar. Só puxar. Força. Força no peruca. Força, força. Continua. Continua. Força, força. Força, força. Caiu até a tentadura aqui. Só soprou fraco, viu? Ah, não. Eu quero sopar forte. 0,79 miligramas. Mesmo soprando fraco. Ah, ele sofrou o suficiente. E o que significa isso, Sargento Jair? É crime. É crime previsto no Código de Trânsito. O que a nova legislação prevê é a prisão dele, condução até a presença da Autoridade de Trânsito, né? A prensão do veículo, recolhimento da carteira dele, recolhimento do CLV e lavrar também o auto de infração de trânsito. Em 1.320, quando a sozinha me paga, né? Duas pensões alimentícias, num salário. Aí, eu deixo o carro lá, estacionado lá. Um dia, se eu puder tirar, quem sabe? Valeu. Obrigado.